Então é Natal e as frutas que a gente não comeu o ano inteiro, a gente quer comer agora. Pra bancar o fitness, pra poder organizar uma mesa de Natal, pra dar aquela balanceada, né? Pra não comer demais o peru, aquelas massas que a avó faz, que a tia leva pra ceia, né? Então a gente bota uma frutinha no meio pra dar uma disfarçada. Só que aí quando a gente resolve comer fruta, o preço tá lá nas alturas, meu Deus do céu. E ainda aparecem frutas novas no cardápio. Olha isso aqui, achachairu. Já comeu achachairu? Vamos saber o preço da achachairu? Saber o preço das frutas típicas do Natal? Por que que no fim do ano o preço vai pras alturas? É porque a gente quer, vocês querem descontar o que a gente não comeu o ano inteiro? Não, de forma alguma, que nós não aumentamos nem o real, já vem de longe. Ah, então vocês estão comprando caro? Já vem, é, num preço mais alto pra nós. O que mais ficou caro pra vocês aqui? Hoje nós temos a cereja, que tá no... Essa ficou caro pra você? Essa ficou caro. Você comprava de quanto? Olha, a gente comprava, conseguia vender ela aí por 10 reais, esse ano tá em torno de 20, 25. Vixe! Vem cá, e essa cereja, vem aqui comigo, não é aquela que a gente comia na infância não. Parece uma acerola, olha aqui, olhando assim, é uma acerola de outra cor, diferente. O que que a gente tem de novidade aqui? Tô vendo a chachairu. A chachairu, todo ano a gente tem aqui. O que que é a chachairu? Olha aqui, é do cerrado? Não. Parece aquela do cerrado. Lembra pitomba? Pitomba. Você tem pitomba aqui? Não. Quanto é o quilo que você vende aqui? Eu vendo a caixinha. Aí tá quanto? 10 reais, tá no preço bom. Ah, é? Aham. Agora, ó, isso aqui. O que é que é lírio? Mesmo com os preços vindo fracionado, alto pra nós, nós estamos conseguindo manter um preço razoável pro pessoal. Tem uma fruta que a cada ano ela se populariza mais, mas ainda tem muita gente que não sabe o que que é a lixia. Lixia é chique. Isso aqui tem que ter um paladar refinado, como é que é? Um paladar refinado. Bom gosto. Saber descascar, né? Hum, isso é pitaya, gente. Isso é pitaya. Falar pra vocês, isso aqui é chique. Primeira vez que eu vi uma pessoa comendo uma dessa foi a minha, do Rodrigo Faro. Comendo com uma colherzinha, bem chique. Aí eu fui lá e comprei também. E tem dela branca também, né? Tem branca, tem amarela. Hum. É uma mistura de, aquela sementinha de morango no mamão, com beterraba da cor. E vem cá, quanto que tá o quilo? Tá 20 reais. O quilo? O quilo. Tá barato. Vamos atualizar os preços. Melão tá quanto? 15 reais o melão. A maçã que é universal, todo mundo ama. Tá 6 reais o quilo. Ó, vai tá cara. Tá não. Tá, já foi mais barato, hein, irmã? Já, tudo foi mais barato. O que é isso aqui? Isso aqui é melancia sem semente. Mas, gente, melancia sem semente. Melancia sem semente. Não veio de Uruana? Não, não veio de Uruana. Veio de onde? Importada. Importada. Mas, gente, maçã maravilhosa. Argentina. Argentina. Pitaia. Pera. 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 Nectarina? Não, essa aqui é ameixa, pingo de mel, uva sem semente. Sem semente? Sem semente. Mas, semente que é bom contra o celulite, as trias, né? O povo não gosta. Ah, geralmente pra criança, né, Jaqueline? Nossa. Sem semente. Que coisa light. Tá quanto o quilo? Essa tá 15 reais o quilo. 15 reais o quilo. Agora aumenta o consumo de uva, né? Muito. Principalmente a uva Niagra, né? Que é o forte do Natal. Essa aqui não pode faltar, né? Na mesa de Natal. Minha querida, tá quanto a caixa? Olha, eu tenho ela de 50, tenho ela de 20, de 70, 80. Vou rodar pela cidade, ver se eu encontro mais frutas em conta. Mas, por enquanto, é tchau pra vocês. Fica com Deus. Até mais. Não, vai. Tchau. 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 Tchau.